Música Salam aleikum, tudo bem? Meu nome é Fátima, mas vocês podem me chamar de Fatuma, que é meu apelido em árabe. Já que é meu primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 18 anos, sou filha de pais libaneses, só que eu nasci aqui no Brasil, Salvador, na Bahia, para ser mais específica. Eu sou muçulmana e nesse canal eu quero falar um pouco sobre a minha religião e sobre a minha cultura. Eu sempre quis que o islamismo fosse mais compreendido e menos julgado, porque a mídia mostra várias notícias que difamam o nome da religião, mas eu nunca fiz nada para mudar isso. Agora que eu estou cursando jornalismo, eu vi como a mídia funciona, e eu resolvi criar esse canal para mudar o jeito que as pessoas veem a minha religião. Eu quero mostrar que, na verdade, não é nada que a mídia mostra, mas claro que o canal não vai ser só sobre isso, eu vou falar sobre vários assuntos. Eu quero mostrar que, por ser muçulmana e usar o hijab, que é o meu lenço, não me torna inferior ou superior a alguém. Eu sou como qualquer outra garota no mundo que está correndo atrás dos sonhos dela. Meu objetivo aqui é ensinar um pouco sobre o que eu sei e também aprender com todos vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês comentem e mandem qualquer dúvida que vocês tiverem, e assuntos que vocês queiram saber. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal e compartilhem com seus amigos. Até a próxima!